A dica agora sobre vacina, independente de estar usando pistola ou seringa, mostrei um vídeo usando os dois para que você veja como funciona. É óbvio que na pistola é muito mais rápido, mas fiz questão de mostrar porque muitos produtores não tem ainda pistola, enfim. Então dá para vacinar na seringa, sem problema nenhum. Obviamente você vai levar um pouco mais de tempo, mas é muito importante que você se atente a duas coisas. A primeira delas que eu vou trazer aqui, eu sei que com o tempo a gente acaba não fazendo em todos os animais, enfim. Mas é puxar o couro, pega a pele do animal e puxa para bater a seringa. Segunda coisa é bater a seringa de cima para baixo, seringa, pistola, agulha, de cima para baixo. Não bate seco na tábua do pescoço, bate de cima para baixo para pegar subcutâneo. E aí você não vai ter problema de abscesso, de formar aqueles caroços no pescoço do animal que baixam desempenho, que judiam. Sobre a vacinação tem outros dois pontos para a gente finalizar, muito importantes. Primeiro ponto, tire o ar da pistola. Tire o ar da pistola, senão vai dar retorno. Então encheu a pistola, 90 graus e aí você tira o ar. Veja o produtor com a pistola de lado, aperta 3, 4 vezes, joga remédio longe e não sai completamente o ar. Pistola 90 graus, apontada para cima, a bolha de ar fica em cima, você tira o ar. Antes de fazer, tá bom? Antes de fazer. Então você vai fazer e vai ter retorno de medicamento. E segundo ponto, certifique-se de fazer corretamente, tá? Não é jogar no casco e falar que está vacinado, não. Vacina tem que chegar no animal. Ah, vacinou, vacinou nada. Vejo muitos aí, pula animal, embola animal dentro do tronco. Então faça com cuidado, certifique-se de que todos os animais receberam corretamente a dosagem correta. Nada de fazer dose a mais, tá? Ficar carregando remédio. Faça a dose correta, bem feita. Fechado?